O idioma crioulo é um idioma com a forma de contato entre diferentes idiomas. O idioma crioulo significa algo local, algo típico. Se nós falamos de funcione, de pambatí, de compras, mas é um idioma crioulo. Na linguística, um idioma crioulo está referindo a um tipo de idioma. E o idioma é a origina do contato entre grupos, com dois idiomas diferentes. O resultado é um idioma, um de três idiomas, que não se chama idioma crioulo. O idioma crioulo está, e especificamente o idioma crioulo, do Atlântico, do Caribe, onde você pertenece, está lembrando que nós conhecemos uma identidade doble. Nós conhecemos uma identidade doble. A linguística criou um encontro, um contacto entre a linguística africana e a linguística europeia. A linguística africana é mais tanto da costa ocidental de África. E a linguística europeia está a linguística que nós conhecemos. Espanhol, português, português em primeiro lugar. Espanhol, inglês, holandês e francês. A origem do Papiamento tem duas teorias dominantes. É um monogênético e um poligênético. A teoria monogênética está visando que o Tabatá tem na África, da conquista da África ocidental, da português, e nós conhecemos um idioma que se chama protocriou afro-português. Então, o protocriou afro-português é a base para a linguística crioula que nasce, a base de um idioma único. Isso se chama monogênético, ou seja, um só genesis, um só começo. A teoria poligênética está visando que o idioma crioula é a origina caminando para o Papiamento atualmente. Ou seja, segundo a teoria aqui, o crioulo haitiano é a origina na Haiti. O idioma crioula de Cabo Verde e Cabo Verdeano é a reforma na Cabo Verde. Se não se aplica a imensão teoria aqui para o Papiamento, agora nós temos que saber que o Papiamento é a origina de três islas ABC, tem alguma gente que inclui a península e paragonal da teoria aqui também. Ela vem, ela desenvolveu o contacto inicial com o Tabatá tem entre espanhóis que descobrir e conquistar uma, e é a raça de Índia com toda a Bíblia. Encontro aí de mais de um siglo. Quando eu descobri na época em 1499, e a holandesa não chega se não tem a 1636. Então, depois de mais de um siglo, um siglo e pico basta pico, o caminho da Bota tinha contato direto entre espanhóis e Índia com toda a Bíblia. E tem qualquer teoria científica, a Bota é uma cultura superior, sempre impõe a sua tradição, o seu idioma, e a sua própria cultura, chega e a sua conquista. E não é o Papiamento Azul. Uma evidência, está difícil para dar uma evidência, não? O que nos pode dar uma indicação de possível origem de palavras. No Papiamento tem qualquer palavra de origem ibérico, romano, está de espanhol e português, mas eu tenho pensado que o espanhol de antes e o português de antes é muito diferente também. E durante o tempo tem palavras que mudam um pouco, mas eu tenho pensado que tem um idioma diferente de espanhol, até que depois eu conheço o status de idioma, seja regional ou seja, qual status que eu conheço. mas eu tenho um idioma de idioma de maneira catalã, eu tenho um galego, assim eu tenho, por exemplo, espanhol ou de ouro, que eu tenho diferentes palavras, mas eu tenho o Papiamento também. Então, eu tenho a pergunta se uma palavra é bem de espanhol, e depois eu tenho a mudança no tempo do Papiamento, ou se a palavra é bem de galego. por exemplo, eu tenho a palavra asina, asina está mescos na galego, não tem que dizer mescos, e uma palavra de maneira buraco, está mescos na português, mas também na galego. Primeiro, eu tenho dois grupos de palavras indígenas, um grupo de palavras universal, que é uma palavra que pode ser usado em todo o idioma, a pessoa que eu conheçoỏi certos. A palavra complicação de Amazildo, quando eu tenho a palavra, amaz Films no mesmo temos alguns dos depois de ligar. Então E outra palavra, muito tempo de ligar. E na formação de vermelho do Papiamento, onde eu tenho um coma, Também de aguacatele, idioma náhuatl de Azteca. É simplesmente uma palavra universal, que agora é europeu e americano. E a gente vê flores, fauna e uma espécie, que não conhece. E a gente coloca a palavra intoká, e assim que a gente usa o idioma. E outra parte, a gente usa a palavra cacatio. E é muito interessante, como cacatio é um idioma extinto. E não existe mais, e não existe mais. As a matter of fact, tem até um diccionário de cacatio. Nós temos três grupos, ou tem palavras cacatio de flores e fauna. Por exemplo, chuchubi, tem palavra original cacatio. Trupial, tem palavra original cacatio. Nós provamos kadushi também, dato também. E também nós provamos um grupo mais grande de toponímonos, nombram de lugares. Nombram de lugares que terminam no sufijo. Ana, Bana, Ashi, Uri, Iri. Toda a gente tem que originar cacatio. Mas a estrutura de nosso papiamento está completamente diferente da estrutura de qualquer língua em janko. Nós nos convidamos que o papiamento está a originar de língua em janko espanhol, mas português está a partir de língua em janko. O motivo para que o papiamento não tem uma pronunciação espanhol, netamente, senão português está. Nós temos que ouvir a influência jovem grande, o judio sefardíta, não? Estabeleceram na Corsau a três segundos. Mas o banco não vem de Holanda para o Brasil. E do Brasil não vem com português para o Corsau. Assim, nós vamos suponer que tem contato aí. E nós vamos suponer que está a ameritar um estúdio óbvio mais profundo, com uma simples opinião de uma pessoa. Um estúdio óbvio mais profundo, para que o nosso papiamento tenha um sistema mais português do espanhol. Então, é uma grande influência que o judio sefardíta está a ejercer o papiamento, agora quando ele vem emigrando, assim, massalmente, do Brasil para o Corsau. Tem um bom argumento para ambas teorias, mas ainda não tem um contexto fixo para qual está. O linguista especializado em idioma crioulo da CIGI Estudia e Materia aqui.